Oi, oi galerinha! Neste vídeo vou mostrar pra vocês o Bali Park, um parque aquático às margens do lago Corumbá 4, que fica na cidade de Lusiana. Neste mês de março resolvi visitar o Distrito Federal e aproveitei para conhecer o Bali Park, que fica em média 80 km de Brasília. Fiquem ligadinhos para acompanhar mais essa opção de passeio que trago a vocês. Fiquei impressionada com o tamanho do parque. O parque é muito grande, grande mesmo, até cansei de tanto andar. Da próxima vez vou optar em pagar um desses carrinhos de translado, viu? Eu acho que vale a pena. O atendimento da recepção é super rápido, mas já fica a dica. Comprando online é bem mais barato. A parte ruim é que o sinal de dados móveis é horrível no local. Então, compre antecipado ou vá até um guichê e peça o Wi-Fi do parque pra conseguir comprar. Vou deixar na descrição desse vídeo o site oficial pra comprar ingressos caso deseje. Gente, entramos. Olha, quando você entrar aqui na recepção vai ganhar esse cartãozinho. Vai deixar ele com um saldo de 500 reais no momento que eu tô fazendo o vídeo, né? Pode ter alteração quando você vier. Mas você ganha esse cartão, então tem que tomar muito cuidado porque ele é por aproximação. Se você perder tem que pagar uma taxa de 60 reais e tem que ver o que foi consumido, né? Lógico. Então tem que ficar muito atento a ele. Tem um carrinho, ó. Se quiser descer de carrinho, paga um valor nesse momento que tá de 11 reais. Mas tem possibilidade de ir a pé. A única diferença é que tem carrinho. Vai te deixar lá embaixo sem você cansar muito, né? Agora nós vamos da cima. O Heitor tava um poço de ansiedade pra ver a piscina. E é lógico que ele gostou mais ainda quando percebeu que a água não estava gelada. Pois no dia que visitamos estava com o tempo nublado. Algumas pessoas me perguntaram se era quente. Quente, quente, quente não estava. Estava apenas morna. Mas pra mim, o morninho já foi o suficiente pra curtir a piscina. O Bali Park é super novo. Tem pouco mais de um ano em funcionamento. E ainda vai ser inaugurado outras atrações. Neste passeio, a Praia Artificial com a piscina de ondas era o espaço preferido. E fiquem sabendo que é a maior praia artificial da América do Sul. Gostou, Heitor? Gostou? Gostou de Tati? Gostou? Desse clube? Desse clube? Desse clube. Eu não vou de ser mais bastado. Você é tudo, né? Eu não vou de ser mais bastado, tá? A ilha Kids, os restaurantes, quiosques, a arena com areia branquinha também são outras atrações já liberadas para uso, inclusa no ingresso. Se você estiver disposto a pagar um pouco mais, vai conseguir contratar as atrações como tirolesa, escalada, caiaque e diversas outras atrações que o parque já tem disponível. Para saber os valores, basta entrar no site, no link que eu deixei na descrição e ir até as atrações para você comprar individual cada uma. Falando em atração, eu fiz questão de comprar para o Heitor uma blusa com proteção UV, com uma cor bem destacada para não perdê-lo de vista. Tá vendo que a blusa é boa? Olha a laranjada do homem lá também. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu amo fazer as minhas gravações com ele, mas as opções de blusas escuras estavam dificultando eu encontrar ele nos lugares. Fala sério, foi ou não foi uma boa estratégia para não perder esse menino de vista? Fala sério, foi ou não foi uma boa estratégia para não perder esse menino de vista. Esse calorzão é o melhor a se hidratar. Não esqueçam de levar o copo térmico para você manter sempre a sua bebida geladinha. E se você quer economizar, já faz aí a dica, no parque tem bebedouro. Dá para você encher o seu copo térmico para você já economizar pelo menos na hora de hidratar. Nas opções de alimentação, optamos em consumir dos quiosques. Achamos menos caro, mas é de se esperar que esse tipo de passeio que fazemos é mais caro mesmo. O melhor é planejar bem a sua viagem para curtir ao máximo o dia do passeio, que não costumam ser baratos. Vamos lá, bora? Isso aqui dá a câmera para o público e você. Não, eu vou gravar você até sempre. 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 Quem tá ouvindo a Tia Lu, levanta a mão. Quem tá ouvindo a Tia Lu, bate uma palma. Quem tá ouvindo a Tia Lu, fala eu. É uma palmação. Ok, seu peirão. Quem tá ouvindo a Tia Lu, bate uma palma. Eu amei conhecer mais essa opção de passeio para lazer. Sem sombra de dúvidas que quando as próximas atrações estiverem disponíveis, irei voltar ao parque e gravar pra mostrar a vocês. Visitar a cidade do DF foi muito top. Eu curti muito esse momento. Foi um passeio rápido de apenas dois dias, no qual me hospedei em um hotel perto do Balipar, pra facilitar minha chegada ao parque pela manhã. Caso vocês também estejam programando um passeio parecido, vou deixar na descrição deste vídeo o hotel que ficamos. Espero de coração que este vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouquinho do Balipar e aguarde a sua inscrição aqui no canal. E até o próximo vídeo do canal pra acompanhar as minhas experiências de viagem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo do canal.